Há tweets Mas os meus emotes foram... Foram os mesmos 1300 Enviaram um e-mail Ok, deixa-me ver O que é isto? Loja de roupa Primeiro preciso de um carro Obrigado Pomp Obrigadíssimo Vamos de ver Pomp, obrigado Isto há taxis aqui Serviço Finalmente, taxis Vou ligar ao tio Tónio Carrasco Obrigado Pomp Obrigado vos notas vezes Estou sem? Olhe Sei? Sou Tónio É um taxi É um taxi, exatamente É isso que eu quero Ah pois, olha Até eu podia ajudar Mas acabei de ver que me levaram o carro Roubaram-lhe o carro? Ah pois Mas em que sítio é que isso foi? Agora mesmo na praça Acabaram de me levaram o carro Olhe bem Pronto, olha Então faça assim Venha aqui ter comigo que apanhamos os dois um taxi Sr. Tónio O que fazer está? Olha, eu estou aqui à frente da Rockford Plaza Oi Oh pá, eu se calhar não tenho que ver esta situação Espera aí Está bem amigo, então adeus Até já Ah, adeus Serviços, Diogo Silva Este tem chamado Tiaguinho Leite Estou, estou, estou Estou sim, Sr. Tiago Diga Você é taxista, não é? Estou Consegue-me levar ali à garagem principal, se achas agora? Está Estou à frente da Rockford Plaza Onde é que isso fica? Onde é que fica a Rockford? Você é taxista, não sabe onde é que fica a Rockford Plaza? Eu sou novo aqui na cidade Oh homem Ah, espera lá, deixa lá ver como é que eu lhe vou explicar isto Diga a CP Espera lá É que eu estou sempre perseguido É o 529 Está sempre perseguido por quem? Por uns gajos Um gajo veio atrás de mim Está bem, Sr. Tiaguinho 529, está bom? 529, ok, ok Adeus, até já Jesus Christ, vou chamar o Diogo Silva Pode ser que o Diogo Silva seja melhor Eu sei mano, é isso que tem piada Ouça, vocês... Ai, caralho É você, amigo Sou Tiaguinho Entro Entro, entro, caralho Quem é aquele gajo? Não sei, ele vem atrás Homem, leve-me à garagem principal Ok, olha, vai dar... Oi, Saff Faça aquilo que eu estava aí Faça aquilo que eu lhe vou dizer Trava agora Trava agora o carro Agora vira Vira tudo Continua em frente Isso, por aí Vai, 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 vai Continua Continua Acelera essa merda a fundo Agora vira aqui à esquerda À esquerda, esquerda Pulo mato Isso, continue em frente Isso, por aí Agora vira à esquerda outra vez Aqui Não homem, ali atrás Para onde é que você vai? Isso, continua em frente Pagarás principal, né? Sim, sim, sim Vira agora pagar a gente É 500 euros, pode pagar já Já? No meio do táxi Está bem, espere lá Não, passei-te a pagar primeiro, entende? Porque eu tenho que meter o gajo e dizer Ó o fechiquinho Está bem, espere lá Deixa-te lá ver Fá, como de chato, meu F***, negros Ó amigo, mas o que é que este senhor quer de você? Pronto Não sei Ele estava na garagem Ele me adicionou essa minha frente Para sair Eu pedi desculpa e tu, estás a ver? Eu tenho que pagar o hospital Meti-me a montes Agora Então, espere lá Que eu vou atrapalhá-los Para um bocadinho Não, eu já sei o que é que eu vou fazer Ai! Ó amigo Queres boleia? Porquê que você está atrás dela? Porque tu é um chão de não ir Queres boleia? Anda Mas boleia para onde? Bora Você? Me chamaste de um táxi Ó amigo, vocês Olha só lá Estamos aqui em um impasse Amigo, espere lá Estamos aqui em um impasse É um problema, anda lá Mas para onde? É que eu vou Mas eu não chamaste de um táxi Chamei, mas não era você Eu estou mas para onde? Bora lá Olha pronto, eles já se vêm embora Adeus Estou sim? Estou Eu já te pego Está bem? Deixa de estar, senhor Tiaguinho Vá-se embora que o homem ficou aqui Ele perdeu-se Vá-se embora homem Fuja Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Não é preciso? Seja feliz homem Adeus Oh mas eu preciso de pagamento Reve obrigado por teres mesmo Não é preciso de destruição Eu vou te pegar Esregulado por teres mesmo Eu vou te dar Ao menos deixo-me mais perto Estou, sou Diogo! Diga! Olha, preciso de uma boleia Onde? Olha, eu estou no 390 É para a garagem principal Está bem, obrigado, adeus, até já Não vou ser atropelado Não, o gajo não me atropelou Vai lá, foi sensato Mas porque é que caralho o gajo? Eu não percebo, bro Esta merda é o quê? Ah, espera lá Agora pus isto no... Oh bro Onde é que eu troco esta merda? O voucher dos 35 mil No stand? Ah ok, então pronto Carguei para isto Vou até o stand Vou até o stand Pá, tenho agora de a pé A pé até o stand e agora é rápido Não, mas onde é que ele vai, bro? Se era eu, ou é isto? Oh bro, o teu homem foi dar a volta Oh meu Deus, bro Olha, caguei para o gajo É o Pavel, é o Pavel Chef 5 Ok, um carro deste valor Ok, um carro deste valor Mano, que gevardiço de tamanha, bro De vez em não há polícia aqui Tá, eu cortei-lhe o cabelo Achei que ele merecia um corte de cabelo diferente Olha, pelo menos aqui vê-se mais gente do que no outro Ok Offset Yeah Estamos nesse, estamos nesse server Ok Premium Deluxe Motorsport É neste stand Que se compra os carros a 35 mil Eita, há muita gente aqui dentro Ah, isto são NPCs, ok, já percebi Deve ser neste gajo, quase certeza Porque os outros eu não tenho coisa para comprar Ok, 35 mil 35 mil 35 mil Não, eu não quero nada disto Não há um mais compacto? Por 35 mil? Não, aqui é tudo caríssimo Não, aqui é tudo caríssimo Ui, motas é que era Não Boa tarde Oh amigo, boa tarde, como está? Está interessado em comprar uma viatura? Que viatura é? Não sei, você tem quanto dinheiro para gastar? Digam-me lá Eu tenho um voucher Ah, então é só até 35 mil, não é? Exatamente Ah, então tem que ser dessas aqui Não pode ser, não pode ser comprar a segunda não Mas oh amigo, diga-me uma coisa Diga-me Qual é que você recomenda dessas que se compra aqui? É pá, eu vou-lhe ser sincero Isto, 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 o stand já mudou várias vezes, está a me a perceber? Estou a perceber Estou a perceber Ok, está bem, pronto, vou ver aí se está Obrigado Foda-se, que trash, bro Mano, olha, vai ter que ser este, não é? Espera, este Este nada mais, mas não tem muita aceleração Ah, tem, tem, foda-se Isto é o melhor, caralho Isto é o melhor de todos os outros Não tem atravões de jeito Mas também quem é que precisa de travões? Tem bons modos? Estão aí esta merda, não? O benefactor O que tem a mala maior, sabe qual é que tem a mala maior? Ah, ok, foda-se muito também Um deles já tem 7900 Este parece-me melhor overall Ok Já, bro, vamos levar isto de uma cor berrante Testar veículo Pronto, está comprado Como é que é, Maderios? Estamos aqui a Javardar, puto Como... Como deves calcular Parece quase um taxi Estamos, puto Estamos a Javardar no server do Visco Onde é bom, filho? Onde está, amigo? Tudo bem? Tudo? Precisava de alguma coisa? Estava a pitar? Não Estava só a pitar Ah, você gosta só de pitar? É isso? Eu gosto Está bem E está aqui a frente do banco a fazer alguma coisa em especial? Estou Qual é a coisa especial? Levantar dinheiro Este senhor estava a levantar dinheiro Ele estava aqui à porta Dentro do carro À minha espera Ah, você é que veio levantar dinheiro É isso? Diz, diz, não percebi Este senhor é que veio levantar dinheiro Este aqui Sim Sim, o Matumbino E você? Chama-se como? Eu? Sou o Kim Kim, quem que? Kim Boy E você? Matumbino que? Eu? Sou o Tibúrcio Matumbino é a minha alcunha E tu és quem? Eu sou quem? Sim Não preciso me apresentar Adeus, amigos Boa tarde Ei, ei, ei Ei, ei Puto, este RP Espetacular Este RP fascinante De server público Amigo, precisa de ajuda? Preciso! O que é precisa? Queria uma boleia ali para os aprendidos Então venha lá, homem Entra lá aqui no carro Obrigado, obrigado Como é que o senhor se chama? Paulo Como? Paulo Ah, Paulo Está bem Então vá, diga lá Aprendidos, é isso? É isso mesmo Onde é que essa merda fica, senhor? Diga-me lá Qual é o código postal? Sr. Paulo Estou aqui à procura no mapa Calma-me Que estou perdido Veja lá aí no GPS Olha Você consegue tirar aí Do GPS Que marcou? Já tirei É aqui, homem Tá bom Não vai cobrar por esta Pequenina viagem, pois não? Você acha que eu tenho cara de quem cobra por coisas? Teve um carro amarelo para lembrar um taxista Mas não sou taxista, homem O meu nome é Pavel Shevchenko Como? Pavel Shevchenko Como? Homem, onde é que você vai? É para trás, homem Está perdido Pavel Shevchenko Paulo também? Chame Shevchenko Bom, deixe-te lá Vou vová-lo ali, velho Está a ver? É aqui, não é? É mesmo ali, entra ali nesta jaula Por baixo da ponta É aqui nesta jaula, homem Aqui mesmo à esquerda Homem, isto não é uma jaula Isto é um parqueamento Isto aqui faz lembrar uma jaula Falha-me a Deus tanto o carro aqui Bravo, homem Está aqui, está à entrega Força Muito obrigado, viu? Ora essa, amiga Pá, mas é nessa Sabia lá que estavas disponível hoje, bro Se soubesse tinha-te chamado Como é que um gajo fecha esta merda? Como é que um gajo tranca aqui o carro, bro? What the fuck? Não se trancam carros aqui? Alguém sabe? Ou não dá para trancar carros aqui? Este está trancado É no L? É, é no L Confia-me-se Deixa eu ver se está tudo trancado Este não está Está ligado, mas não funciona Espetáculo Este também não Tens de ter as chaves do carro Nossa, chato Então imagina Ah, tu não consegues roubar carros aqui então? Tipo, só o dono é que consegue andar com isto? São Paulo Oh, não anda a roubar os carros? Não homem, eu ando a limpá-los por dentro Porque eles são muito sujos Ah, você trabalha com isso? Exatamente Olha-lhe veja que isso o meu carro precisa de limpeza Deixa-te lá ver Hum, não sei homem A mim parece-me Parece-lhe o que é? Está tudo bem Está, obrigado, obrigado Houve um gajo que foi literalmente espetar-se só contra o meu carro agora Fascinante Que é este chaval que anda aqui às voltas com esta carrinha Então vocês não conseguem roubar carros que não são os vossos, é isso? Qual é que é o motivo? Para não se conseguir roubar carros? Só com lockpicks, é isso? Ah, com lockpicks Ok Não é isto? E eu estou a ver Que aqui A javerdice é comum Vamos só observar Ser mecânico aqui E há exato é só o gajo das petarem-se Imaginem Com que clássico Com que clássico é este gajo estar a fazer isto? Com que clássico é já começar a javerdice? Pronto Ficou resolvido Agora aí vem ele O gajo está todo raifoso Oh bro, aprenda a conduzir essa merda O gajo espetou-se outra vez Que péssimo bro Aí vem ele Olha aí vem a polícia Excelente RP malto Excelente RP neste servidor Estou a adorar Estou a gostar imenso deste RP Malta Estás voando aqui bro Ah porquê? Parece que este gajo é horrível A cena que tem piada é essa Amigo Amigo Tira a carta Tira a carta de condução Ai por caralho Pronto Pronto fodeu o carro e vazou Espera lá Está fechado Bro RP excelente neste servidor Adorei Até agora a experiência é incrível 10x10 Agora vem-me com o machado Para atrás de mim Bro Oh meu Deus O que é que se passa aqui? Amigo ajuda-me aqui Deixe-me entrar Antes que este homem me mate Calma Vou destrancar Estrancou o homem é maluco Rápido homem Olha ele a tentar entrar no seu carro Safado não é? Oh senhor... Sr. Paulo Eu vim aqui a polícia porque Homem a gente precisa denunciar o homem Tenta encontrar a polícia Denunciaram? Sim para tentar apanhar aquele gajo Vamos lá Espera lá deixa-me aqui O que é que tem aqui um carro? É dela é dela Esta é dela Espera lá Aquela carrinha delas Espera lá Vira lá aí atrás Entra ali para dentro para a esquadra Não lhe podem fazer mal homem Não é isso homem Volte lá para trás Está ali a carrinha do homem Aquela branca É esta aqui? Exato essa aqui Olha espera lá Espera lá Amigo posso lhe pedir um favor? O caminhão é céu Está a ver esta carrinha branca aqui à frente? Podes espetar o caminhão contra a parede Ali contra a carrinha Se achar agora? O que é? Opa porque houve um homem Que me destruiu o carro Com esta carrinha Espete o caminhão contra a carrinha Que eu sou maluco homem Eu tenho uma faca Senhor Paulo Tenha cá mano Não é preciso que o homem Ah perdoe lá Perdoe lá Mas tiram o seu carro primeiro Ohh caraaaaaaa Espera homem Outra vez homem Força homem Outra vez Outra vez Outra vez com outra carrinha Homem Remento com aquilo Não chega nada homem Homem destruiu meu carro Já lhe desculpe o carro Hummm Homem, faça-me lá esse favor, por amor de Deus, por tudo aquilo que é mais sagrado nesta vida, homem. Ai meu Deus, puto, que puto confusão. Entra lá homem, vá, despaste lá. Arranhe com isso. Vá que eu vou atrás. Homem, o que é que você está a fazer? É aquele cabelheiro. Mas o que é que está aí este homem? Oh seu palo, ele passou o que a gente estava a falar para ele, está a se armar em Rambo. Homem, tenha lá calma, não é nada consigo homem, é com o gajo da carrinha branca, pode-se ir embora. Onde é que ele está o gajo da carrinha branca? O quê? Onde é que está o gajo da carrinha branca? Sei lá, ele fodeu o carro, está todo destruído. Espera lá, fica aqui. Ai é que caralho, que caos bro. Senhora Chanta. Diga. Senhora Chanta. Pode, mas tenho o risco de levar uma multa, está a ver? Senhora Chanta, eu preciso de ajuda. Diga, diga. Senhora, anda ali dentro então. Está a ver aquele carro ali amarelo? Sim senhora. É o meu. E aquela carrinha branca ali, foi a carrinha que me destruiu o carro. Pronto, vamos lá ver se o senhor está lá. Não está não, o homem já fugiu a monte. Ai 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 ai. O homem pôs chamonte homem, arrebentou-me com o carro e pôs chamonte. Foi-se embora. Mas sabe o nome da pessoa ou assim? Não faço ideia, ele tinha uma máscara. Sim senhora. Mas olha, está aqui a matrícula atrás. Mas isso não ajuda nada, está a perceber. A matrícula não ajuda? Ajuda, ajuda, espere lá. Veja lá. O teu colega é o hipopótamo. Qual? Qual é o hipopótamo? Diga. É para aquele burro que está ali. Mas você sabe quem é o dono deste carro aqui? Ou assim? Não, não é assim não. Homem, este homem acabou de me insultar e você não lhe faz nada. Então? Mas cara, ele tem as suas causas. As causas dele? Mas pronto, olha, vamos começar a ter atenção também. Um pouco aviado. Hoje estou num dia da causa bons, por isso não vamos já aqui... Caralho, meu Deus! Parece uma da igreja. Oh senhora, eu estou completamente assustado neste momento. Foi, eu também. Acabei de entrar em serviço. Já estou a levar com isto. Falha, meu Deus, homem. Não é, meu Deus. Põe, eu se calhar vou aguardar aqui junto ao passeio. Já sabe o nome do homem. Bruno, obrigamos 14 meses. Mano, o que é que está a passar? Já, sim senhora. Como é que ele se chama? Chama-se... Jon Oliveira. Como? Jon Oliveira? Jon Oliveira, sim senhora. Pronto. Olha, pode avisar o teu colega que eu vou matar. Oh senhora, gente. Este homem acabou de ameaçar o outro. Homem, você tem que ir... Isto devia ser com um taser já. Calma-lá. Olha, olha, não veio. Olha, espera lá, espera lá. Oh amigo! Acho que não vai conseguir apanhar assim. São os jordães, são os jordães. Deixa-os estar. Pronto. Então pronto, eu vou tentar disto aqui. Pronto amigo, olha, eu vou ver se consigo encontrar esse tal senhor Jon. Sim senhora. Não, não, deixa-te estar-se à vontade. Vou meter-se aqui nos aprendidos e ele depois vai ter que vir ali a pescar. Tá bem, tá bem, pronto. Agradeço. Pronto. Então adeus amigo, obrigado pela ajuda. Viral terá gente com outro homem querer matar que ele postou uma pistola. Foi aquele senhor ali atrás, não foi? Está ali com o bug. É, calma. É, calma. Eu venho outra vez! Saia, saia, senhora a gente não vai ter um lado. Encostei o carro, encostei o carro, encostei o carro. Ai, ai, meu carro. Ai, ai, meu carro. Ai, meu carro. Bem, isso parece um... parece um... Bem, eu fui mesmo a sair embora daqui. Falha-me, Deus puto. Onde é que eu me vi meter, bro? O que é que eu quero daqui? É os serviços, não é? Mecânicos, olha. Estou sem, senhor Dennis. Você é mecânico, não é? Não é? Não é? Não é? Olha, então eu preciso da sua ajuda aqui à frente da esquadra da polícia, se for necessário. Aliás... O meu carro está completamente destruído. Era um reboque? Ah pá, eu queria... Sim. Um reboque? Um reboque? Ou que me reparasse o carro ou qualquer coisa, homem? Mas... Está com pneus furados. Ele só está com o motor vermelho. Homem... É melhor você vir cá ver. Eu olho-lhe sem se inferno. Olha, um reboque. E reparar aqui na oficina fica a 5.500. E irei reparar o carro. Fica-lhe a 7.000. Então pode ser a 7.000. 7.000? Ou o carro? Ou o carro? Não é preciso, amigo, desculpe lá. Diga lá, senhor Dennis. Não, 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 é você. É aqui o homem que estava aqui ao pé de mim. Desculpa, pode vir. Pode vir. 7.000. Está bom, pode vir. 7.000? Ah, até já. Até já. Homem, mas por que raio é que eu deveria entrar no seu carro? Não sei. Você não precisa de bleia. Eu sou... Tu só aqui a ajudar as pessoas, pá. Homem, eu não preciso de bleia nenhuma. Eu neste momento estou à espera que me reparem aqui o meu carro. 7.000? Isso é um roubo. Você tem 7.000, consigo. Eu não. Acho que eu tenho dinheiro. É um choro. É um choro. Eu depois devolvo. Oh, senhor, eu o conheço. Então por que é que me quer dar bleia, homem? Se vocês não me conhecem. Mas bleia é uma coisa. Beleia é gota. Gota é barato agora. 7.000? Isso é uma fortuna. Pronto, amiga. Então olhe. Bom dia para si. Olha que ficava uma barata, sabe o quê? O que é? O carro fosse apreendido e você depois fosse lá buscar. Pagava nada. Mas eles arranjam o carro nos apreendidos? Claro então. O carro fica novo, acho eu. Se é apreendido sai novo. Ah é? É sempre assim. Eles apreendem o carro e ele fica bem. Exato. Exato. Eles prendem e fica ótimo. O carro. Este aqui já foi apreendido 200 vezes. 200 vezes? Eles repararam o meu carro. Maravilha. Espetáculo. Olha, até é um vidro partido. Ah, isso foi um maluco que mandou-se aqui para cima de mim. Está a ver? Partiu-me o vidro todo. Pronto. Não passou a passadeira. Eu acho que o mecânico já está a chegar. Vai ser arrombado você. Mas pronto, vá. Oi, oi, oi. Ó sr.. Valha-me o deus. Aaaaaai. Veu. Olha, chegou o mecânico. Caralho. Vá. Nascimento. Vá. Mano que é que. Sr. Denis sou eu. Ai. Caralho é este. Pronto, olha só a passar a faturinha. E tu, oh? Está bem, está bem. Não falas agora? Homem, o que é que você quer amigo? Eu não quero nada consigo. Vá simbora. Olha, pronto. O que é que você está mais caralho? Oh amiga, este homem quer me matar. Já me ameaçou 30 vezes. Olha, já está a fugir. Pronto. Pronto amigo, desculpe lá. Obrigadíssimo. É reparar o carro, não é? Sim senhor, vou pagar, vou. Espere lá, oh senhor mecânico. Dê-me só um momento. Afaste-se lá aí do veículo, por favor. Espere lá. Que isto na Ucrânia às vezes era só um jeitinho. Foda-se bro. Como é que usa esta merda? Tá mano, como é que é esta merda? Como é que usa esta merda? What the fuck? Oh amigo, isto está complicado. Afaste-te lá aí do veículo, por favor. O que é que isto está? É um mecânico. Estava ficar saindo aqui, está bem? Estava ficar, está ficha. Eu sou de amigo! Está bem! Me pago para o ano que vem! Adeus! Sozinho! Abre-os! Oh, mano, foda-se com um carro assim não, bro! Ah, que caralho! Estou fudido com isto! Mas já ficaram lá atrás! Mas já ficaram lá atrás! Que caralho! Já andaram aos tiros ao taxista, bro! Queria um compacto! Velha-me Deus, bro! Está num ótimo estado, não é? Parece um carro novo! O que mais é que eu tenho? Ah, este é modelo ucraniano! O que mais é? Sra. Xanta! Diga! Já conseguiu apreender aí o carro? Já, já, já está apreendido! Estou só perto de uma unidade de robôs! Está bem, pronto! Olha, o meu carro afinal ficou bom! A continuação! Já? Pronto! Está certo! Já funciona! Adeus amigo! Adeus! Adeus! Coitado! Este policia não me diz tudo! Não é um único honesto! Isto é vermelho! Não é este! Isto é vermelho! Não é este! Mas os carros andam todos à mesma velocidade aqui, bro! Andam todos bem devagar! Alguanto! Eu só que estou ouvindo! hàng mil e tal Falha-me, ó Deus! Amigo, desculpa! Você veio contra mim! Até tu estás contra a mão? Amigo, peçem-me essa desculpa. Você está bem? Ah pá, eu acho que sim. Ah pronto. Ai caralho. Pronto, olha ainda bem. Olha este... A mão até é sua. É minha, é. Quer dizer, o meu colega. Eu é que estava a dar uma volta nela. Ah pronto, peço desculpa amigo. Foi sem querer. Totalmente. Não, não faz mal. Pronto. Você está bem é o que interessa. Estou, estou, estou. Pronto, adeus senhoras. Tchau, tchau, boa tarde. Boa tarde. Jesus Christ. Mano, eu adorava que o carro ficasse sempre assim. Olha, isto não é a carrinha daquele gajo. É a carrinha daquele gajo. O que é que o Madeirense me está a ligar? Estou, Madeirense. O que é que tu queres pá? Madeirense? Estou. 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 Olha que isto está em alta voz. Ah, então desligou mano. Bro, este gajo... Mano... What the fuck? O que é que este gajo? Mano, imagina. Agora desligou. Estou a puto, diz. Estás mal a ouvir, meu? Sim. Não. Onde é que tu estás? Em que zona? Mano. Mano. O mais vale a lhe escrever... Mano. Foda-se. Salento e obrigado por ser com vocês. Madeirense. O mais vale a lhe escreveres de um chato, bro. Caga nisso. Pelo menos. Não. Oh manco, caralhos. Mano, isto é só um gajo Aquilo anda mais que isto Está ali o gajo do bugger Que é o mesmo, isto é que eu ganho este choque Pronto Está resolvido, obrigado Valentim Lareira, obrigado por os 8 meses E caralho agora são dois Onde é que o gajo está mano? O gajo espetou se não se espetou Ai é que o caralho anda todo atrás de mim Falha-me Deus Mano, o que é que se está a passar aqui? Mano isto é, acho que isto é RP malta Espera, isto é Madarença Ah, isto não é Madarença Ah, obrigado, obrigado, meu querido Obrigado, obrigado O caralho Madarença O que é que estás aqui a fazer caralho? O cara vai e o senhor vai querer picar aqui e matar a gente Erocardeto Madarença, ouvi-lá Eu tenho um gajo com bugger verde atrás de mim Onde é que ele está? Onde é que ele está? Força! Virá a neite! Virá a neite! Ah! À direita! Arrasta-me com a minha! Eu estou a ver tudo turvo! Maderença! Lê perna! Para de fumar a gansa! É esse gajo! Para de esse gajo! Para de matar o gajo! Para de matar o gajo! Para de matar o gajo! A quarejo que foda-o, a quarejo! A quarejo que foda-o! Maderença! A t-na é-na. Mas a minha mãe, como é que eu sou de aqui? Mas quem é este gajo? Mas eu quero fazer merda, pá! Ah, para o caralho de foda-te, esse boi do caramba! Tô prêm-me, aquela gorda, que dá o que eu offro no meu homenagem! Calma, Madarese, tem calma! Olha o caramba! Offra, eu não vejo um caralho à frente! Madarese, eu não vejo nada! Também, os caralhos são pequenininhos! É esse gajo! Madarese, 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 Madarese! Não sei se é este, eu não consigo ver! Não aperta, mas sim, mas lá mesmo! Estou a ver teu torvo! Caralho de foda, que eu não tô prêm-me! É a polícia, caralho, Madarese! Xem-pá! 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 Olha como é que se matou o sonho, como é que se matou o sonho, tio? Como é que se matou o sonho, caralho? Offra, puxa o cinto e mete-o, caralho! Temos a polícia atrás de nós! Rapaz, é a polícia que se foda! Vocês deviam andar atrás de quem rouba PSF cards, caralho! Deixem-me de mal, pá! Ainda tenho cursos para vender, caralho! Os foda-me, pá! Calma, Madarese, calma! Xem-pá! 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 Nã-nã-nã-nã-nã! Madarese, vamos fazer aqui uma cena, tá bem? Sim, sim, sim! Deixe, deixe, deixe! Desapro-me! Rapaz, é isso! Não é isso! Xem-pá! Xem-pá! Calma, Madarese, calma! As unidades da polícia já estão vir... O que é que eu andaste a fumar? Tu estás com isso do turbo! Ai, que paralho! Calma, Madarese! Descimiro-lin! Da-ra-te-in! Ai! Does theAHldown's trainвtironcé Dole-seindententere Dole-seindent SFD Dole-seindentt guarantee Dole-seindenturir Dole-seindentatreg Madarese, calma,bla,bla A page! Tいますau- Oh Arhan Até amanhã, velho! Ah! Calma,bla,bla,bla! Porco! Scherza, vai! DJ! 71 Hãz Ningen Tu já não tinhas morrido umas 2 ou 4 vezes? Não, caralho! Era tudo a fingeira. Percebes? Claro. Ouve, olha, Madressa é assim, o carro já está a variar. Não está, não está! Olha! Oh, caramba! Oh, caramba! Oh, caramba! Xepa! Xepa! Foz, foz, foz! Porra, com o carro deles é bom, caralho. É, pô, merda! Nunca vem a polícia andar de buggy. Madressa, ouve. Deixe, 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 deixe. Isto pode correr muito mal. Para de andar às saltinhas. Daqui a pouco eu vou sair desde Vaila, não é? Eu já fui de Vaila lá, que é uma vez, que o outro... Ai! E o paralho? Ah, mas te rechei de roupa. Ai! 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 Olha, tá velho, eu já tinha saudades doas do Quaramba. Eu também tinha saudades doas, Madressa. Olha, velho. Este é o meu último dia de Farias hoje. É o meu melhor último dia de Farias hoje. É o meu melhor último dia de Farias de ser. Não, não! Vai aparecer! Vai! Não vai para quê? Para quem não? Para trás atrás! Maixa a raia! Sai a me trás, caralho! Sai a me trás, caralho! Sai a me trás, pá! Oh, caramba! Isso é... Isso é... Isso é metagaming! Isto cara está calado. Está bem, estou calado. Tu achas que estamos a jogar roleplay? Nós estamos a jogar... Vida real! Isto não é a mesma coisa. Madressa! Eu sou careca! Mulher! Eu tenho mamas! Uuuuuh! Que chover desse momento! Olha, vou dar para fazer um Quarra Amarelo do Quaramba também! Sai lá! Comprei esta! O carro já não dá mais, Madressa! Ouve! Nós vamos ficar sem isto! Oi! Está ali aquele! Está ali aquele, Toxi! Eles não nos vão largar, Madressa! Olha, olha! Eu tenho uma ideia! Qual é a ideia, Madressa? A gente vai chegar a comprar gelados! Eu também tenho uma ideia, Madressa! Nossa! Então não me podes ter ideias! Sempre tu tens ideias, a gente acaba-se mortos! Ouve! Pronto! É assim! Nós só temos uma hipótese, Madressa! Sei! Estou a fazer o Poeira! Não vais! É fazer um código vermelho! O que é o código vermelho? Onde é que tu vais? Madressa, é um código vermelho! SEPA! Vamos fazer o código vermelho! Madressa! Onde é que tu vais? Marca-me o PR! Eu já sabia! Isto acaba sempre o PR! Eu acabo sempre o PR! Fá, Madressa! Rápido! Para! Certo! Obrigado! Já! Já tá patrão! Patrão! Onde é o PR! Olha! Isso aí quer dizer que sempre foi um orgulho para mim! Andar ao teu lado! E acabar sempre morto ao teu lado! Tá bem! Isso aí quer dizer isto! Eu sei! Mas houve uma coisa! Antes de... Fazemos aquilo que vamos fazer Madressa! Sei! Eu quero que tu saibas! Sei! Que o patrão falhou muito comigo! Percebes? O que é que o patrão fez no PR! O patrão... Valha-me Deus! Jesus! Acho que os perdemos! Ai não! Ui! Quase cara! Mas o que é que o patrão fez? O patrão... Fez-me muito mal! O patrão... Passa a vida... Ai meu Deus! O patrão... Amigo! Sai da puta da frente! Caralho! Agenda-me Alexandre Santos! Agenda-me! Ouva! Agenda-me Alexandre Santos! Ahhh! O furos! O furos da puta! Ah! Rapaz vai! Só vai! Só vai! O furos da puta! Ai meu Deus! Eu vou te agarrar na rua! Quanto não assiste na sala! Deixá aquele gajo! Não interessa! Madressa! Ouva! Como eu te estava a dizer! O patrão... Fez-me muito mal! Percebes? O patrão não foi bondoso comigo! Ele mandou-me fazer muita coisa! E depois fugiu! E deixou-me a mim! Sozinho. E abandonado. Isso é normal. Ele faz isso com toda a gente. Eu sei que ele faz isso com toda a gente. Não, mas eu! Mais um que é? Aquele gajo estava-te a fuduir. Eles já vêm aí outra vez. O Puggy tinha os verdes. Vem atrás também. Me adereça. Encontra-me. Onde? Encontra-me. Onde? Na nossa antiga caça. Naquela rua da nossa antiga caça, Madarensa. Tamba, taba. Que canaria-se! Cala, porco! Baiken, cheira-se a baiken. Salta! Adeus, Madarensa. Como é que é salvo? Como é que é salvo? O que aconteceu mais? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tão aqui, querem apostar. Pronto. Pronto. O que é isto? É o armazém. Passei o arame-frapado e tudo. Mano, imagina, o report não sei porquê, porque não desvia nós fazermos nada do que não tenha visto a maior parte da malta fazer. Ainda por cima há até polícia. Que andaram a fazer falta de fear também. Falta de fear nem houve. Falta de paine. Eu nem sei se há paine e RP nestes servidores. Deduzo que não. Mas pronto, foi muito giro. Qualidade. Qualidade. Este está excelente, malta. Gostei muito. Gostei muito. Desde me foderem o carro todo, não há paine nas fugas. Ah, então está-se bem. Então não houve ali nada que tivéssemos feito que não podíamos fazer. Foi não. Fizemos tudo. Se não há paine, foi na boa. O que é que podíamos fazer ali? Nada, foi não. Isto foi horrível. Isto foi zero RP, mas pronto, é o que é? RP de público. A gente faz RP de público quando está nos públicos. Não é? Ah, eu já fiz. Foi lindo. Tu o salvaste, Tomadeira. Só foste para ele. Ai, a ganda burro. Fogo, bro. É sério. Achava que tinha chave, bro. Jesus Christ. Pronto, está bem. É que até a cena do Madeira S a vir ter comigo foi legítima. Que ele viu-me. Foi giro. O resto. Olhem lá. E agora? Pai, eu precisava de ir ao GW para fazer a daily. Portanto, vou fazer a daily no GW muito rápido. E depois vamos acabar a cena. Mas foi bom, Madeira S. Foi um bom regresso. Ao JTRP, puto. Da tua parte. Ah, se puseres o GW 2, eu te pareço logo ele.